Vamos iniciar aqui a nossa live, né, com o nosso colega de Ministério Público, doutor Fabrício, que foi pole position no nosso último concurso aí da MP. Ele vai falar hoje aqui com a gente sobre um assunto que é parecido com o tema recente que nós tivemos, falado pelo nosso colega Márcio, que é relativo à prisão em segunda instância, né. Mas não se confunde o tema, tendo em vista que o tema hoje aqui a ser debatido pelo colega, explicado pelo colega, exposto pelo colega, vai ser justamente a questão da execução provisória diante de decisões do Tribunal do Júri, que é um tema à parte, diferenciado em razão de institutos próprios do Tribunal do Júri. E estou aqui hoje substituindo o doutor André Cefair, que é o presidente do CEAF, ele pediu que eu hoje aqui estivesse no lugar dele para dar início e continuidade aqui aos trabalhos de apresentação de diversas lives por parte do CEAF. Estamos aqui hoje com um colega que é especialista em direito processual e que, enfim, vai ter aqui toda a oportunidade de advogar avanços no Tribunal do Júri. Tem uma experiência, portanto, de defesa e também por parte do lado do Ministério Público, né. Uma promoção de justiça pelo lado da sociedade, não apenas do réu. É uma pessoa que tem uma experiência, é um estudioso do Tribunal do Júri, é uma pessoa muito capazada, muito competente, muito querida pelos colegas do Ministério Público, não só do seu concurso, mas também já por diversas outras gerações que estão aí no Ministério Público do Amazonas. Então, dou boas-vindas ao colega e peço inicialmente que ele se apresente, falando um pouco da retrospectiva dele aí, cumprimento a todos e peço que ele já dê início aos trabalhos após devidamente se apresentado, já inicie a exposição e a gente vai bater um papo aqui. A intenção não é, como o colega já pediu, não é que a gente deixe só uma exposição e tal, mas justamente ter um bate-papo a respeito desses institutos. E vamos lá, Fabrício, vamos ouvi-lo, já falei demais aqui. Bom, eu cumprimento então o doutor Armando Gorgel aí, estendo o cumprimento ao doutor André Cefaire, ao CEAF e cumprimento a todos que participam e aos colegas que dialogam aí e constroem conhecimento aí com a gente hoje, para a gente tentar não só falar, mas também ouvir e receber críticas. Eu, de antemão, eu agradeço o convite, não vou ficar te chamando de doutor, vou te chamar de Armando mesmo. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Antes de mais nada, eu queria pontuar, eu acho isso importante, que falar sobre o Tribunal do Júri no Ministério Público do Amazonas me leva a ser uma pessoa, uma via eleita para uma exposição e para um debate. É só uma questão de oportunidade, porque eu vejo que a gente tem inúmeros ícones do Tribunal do Júri do Ministério Público do Amazonas e aí, sem esquecer ninguém agora de antemão, doutor João Guimarães, doutor Jorge Pestana, doutor Géber Máfra, doutor Igor Starler, Santos Amartim, doutor Armando Gurgel, enfim, os que eu vi atuar e os que eu não vi, mas que sei da história de conhecer o pouco que eu conheço, doutor Carlos Fábio, doutor Olavo Tavares, enfim. E até entre os novatos mesmo, eu lembro o nome aí do doutor Timóteo Agra, do doutor Andrei Pifânio, então assim, estou aqui, vamos dizer assim, como via eleita, mas eu tenho certeza que tinha muita gente capacitada que podia estar aqui conversando com a gente sobre o Tribunal do Júri. enfim, tenho um pouquinho de experiência aí, rodada, acadêmica, como especialista e mestre em direito processual e também fui advogado, atuei no Tribunal do Júri por quase 16 anos como defesa. Então assim, eu também consigo ver um outro lado, eu vim de outra vertente, vamos dizer assim, virei o disco, virei a chave, mas a ideia do nosso bate-papo aqui hoje, eu dividi a live aqui, tique de professor, em três tópicos, o primeiro a gente faz um recorte temático, o segundo a gente debate o tema e o terceiro eu falo um pouquinho dessa questão da atuação estratégica relacionada ao tema, obviamente. Em relação a esse primeiro recorte, a gente situar o objeto da live, como foi vendido pelo Armando, a gente não está falando da prisão decorrente de acordo com o condenatório recorrido, aquela prisão de segunda instância que deu aquela repercussão no Supremo em relação ao Lula, enfim, a gente não está falando dessa prisão, a gente não está falando daquela prisão que ainda está pendente de recurso especial extraordinário. Essa decisão foi dada pelo Supremo nas ADCs 43, 44, 54, de relatoria do ministro Marco Aurélio, foi julgado em novembro do ano passado e foi decidido pelo Supremo que não cabe execução provisória da pena. Então o Supremo veda execução provisória da pena e declarou aí a constitucionalidade nessas ADCs do artigo 283 do CPP, que está em consonância lá com o artigo 558, que é o princípio da não culpabilidade. Existe uma possibilidade de mudança aí já em menos de um ano, porque para novembro de 2020 o ministro Celso de Mello se aposenta, então como o placar foi 6 a 5, isso efetivamente pode novamente ser deliberado pelo Supremo e a gente pode ter uma alteração disso. Enfim, a gente não está falando disso, o tema abordado é a execução provisória no Tribunal do Júri em relação ao artigo 492, inciso 1E, a linha E do CPP. Bom, a gente fazendo uma digressão histórica aqui rapidinho, e aí vai condenar a minha idade no direito, antes das reformas de 2008 a gente tinha um plexo de prisões cautelares e provisórias no ordenamento jurídico, porque tinha a lei especial também lá da temporária. Então a gente podia juntar aí e enumerar cinco prisões cautelares, prisões provisórias que a gente tinha no ordenamento jurídico brasileiro. Então a gente tinha prisão em flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia e prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Enfim, eram cinco espécies de prisões, das quais duas delas eram prisões automáticas. A prisão decorrente de decisão de pronúncia e a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível eram prisões autônomas, prisões automáticas, que não estavam vinculadas ali à questão da cautelaridade específica no processo. Então, ou seja, o sujeito foi pronunciado, ele era expedido mandado de prisão, ele era preso. Ou seja, no júri, sentença ou em qualquer outra situação, sentença condenatória recorrível, condenado, o que eu tinha? Expedição de mandado de prisão e execução provisória. Eram prisões automáticas próprias ali do sistema. Essas duas últimas prisões, que era decorrente de decisão de pronúncia e decorrente de sentença condenatória recorrível, na reforma do CPP em 2008 e aí por leis diversas, foram revogadas, tanto o artigo 408 do CPP à época quanto o artigo 594 do CPP. E a gente teve aquela reforma lá do CPP pela 11.689 de 2018 e pela 11.719 de 2008, perdão, 18 não, 2008. E a constitucionalidade dessas prisões já era refaçada pelo ordenamento jurídico. Eu já tinha aí o princípio da a não culpabilidade, estado de inocência, presunção de inocência, enfim, não vou entrar nessa discussão teórica, né? Terminalógica, então. É, eu tinha aí que a máxima era a prisão é a exceção, a liberdade é a regra. Então eu tinha já afastadas essas duas espécies de prisão cautelar no ordenamento jurídico quando veio a reforma de 2008. E aí, nesse contexto, o que eu tinha, então, antes do pacote anticrime? Hoje, atualmente, eu tinha três espécies de prisões provisórias. Eu tinha prisão flagrante, a temporária preventiva. Mas bem, teve a discussão lá do flagrante pelo 310 do CPP, se era provisória, pré-processual, enfim. Também a gente não vai entrar nesse... Nessa discussão teórica. Ainda apareceu durante um tempo também a tese do Supremo da prisão provisória constitucional em razão de flagrante em crimes hediondos, porque não caberia a fiança, então não caberia a liberdade, depois isso cai, enfim, né? Sim. Tem toda essa história. Exatamente. E aí a gente chega no artigo 492 com o pacote anticrime, enfim, pacote anticrime, né? E trazendo essa nova modalidade aí de prisão cautelar, né? De prisão provisória. Então, a gente teria aí como gênero, né? Hoje, no ordenamento jurídico, as prisões cautelares e provisórias, as prisões pena. E dentro das provisórias, as três, flagrante, temporária e preventiva, e essa prisão automática que agora eu tenho uma prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Juro. Está lá no artigo 492, inciso 1, ali na E, e aí vai pegar também a discussão dos parágrafos terceiro a sexto do CPP. Então, com essa nova modalidade, eu posso dizer que eu tenho uma prisão de primeira instância, uma decisão de primeira instância que autoriza uma prisão automática, né? Autoriza, obviamente, a execução da pena. É o quê? O sujeito está lá no plenário do juros, foi condenado, já sai dali com mandado de prisão expedido, já sai preso. Essa é a ideia desse dispositivo. Mais pra frente, a gente vai entender que esse dispositivo, como lá na reforma de 2008 do CPP, ele nada mais fez do que concretizar uma jurisprudência que o Supremo já trazia, né? Então, ou seja, o ordenamento jurídico já rechaçava aquelas duas espécies de prisões provisórias, que era decorrente de sentença de pronúncia e a decorrente de sentença condenatória recorrível, e a reforma de 2008 encampou isso. E em relação à prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, nada mais fez do que também encampar decisões já tomadas pelo Supremo, pela primeira turma, com relatoria aí do ministro Barroso. Então, a gente tem, no segundo tópico aí da live, né? Essa prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, trazida pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. E a previsão dela tá lá no artigo 492, inciso 1, a linha E. O que que traz esse dispositivo? Se a gente observar a redação do dispositivo, nele ele vai prever a prisão preventiva decorrente ali da condenação do Tribunal do Júri e diferenciar essa prisão preventiva dessa prisão que ele quer trazer, que é a decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri. Então, o dispositivo permite a minha leitura aqui, ele diz assim, ó, na sentença, né, condenatória, o juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da preventiva. Então, aqui eu tô falando da preventiva, já é conhecida 312, 313, enfim. E aí ele continua. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória da pena, das penas, com expedição de mandado de prisão, e se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então, condenou prisão automática. Então, eu teria dois requisitos objetivos aí que o pacote anticrime traz pra aplicação dessa prisão automática ao condenado em primeira instância pelo Tribunal do Júri, que é a condenação, efetivamente, pelo conselho de sentença, né, e a pena maior igual a 15 anos. Então, se eu tiver essas duas hipóteses, o juiz pode decretar imediatamente a prisão de forma automática. E aí, o que é interessante, a gente buscar lá o parágrafo 4º, também do 492, incluído pelo pacote anticrime, ele vai dizer o seguinte, olha, pela ação interposta da decisão do Tribunal do Júri, quando ela for, essa pena for maior ou igual a 15 anos, ela não tem efeito suspensivo. Então, o que reforça a execução provisória da pena através de uma decisão de primeira instância. Então, eu tenho como regra pra essa decisão uma apelação sem efeito suspensivo. Então, eu já tenho uma exceção à regra do efeito suspensivo da apelação no processo penal do 597. O parágrafo 4º, então, do 492 vai excepcionar essa regra e trazer uma apelação no processo penal sem efeito suspensivo. E aí, obviamente, vai autorizar o Instituto do que a gente chama de execução provisória da pena. O sujeito já sai preso. O que é importante aqui, Armando? Que a gente precisa pensar que é uma prisão automática. Ou seja, o juiz aqui, pelo 492, ele não tem que buscar os requisitos da prisão preventiva. Naquele plexo lá de prisões, eu tenho aqui uma prisão autônoma. Ou seja, o Tribunal do Júri condenou, tá autorizado, então, essa prisão. O sujeito sai preso. Enfim, eu consegui aqui, da leitura das decisões, da decisão anterior daquelas ADCs, das manifestações do Ministério Público no processo, dos vários âmicos que estão atuando ali como amigos da corte, a gente consegue extrair seis argumentos. Seis argumentos como fundamento para que essa prisão tenha sido incluída no pacote anticrime e para que ela seja declarada constitucional pelo Supremo. Quais são esses argumentos? O primeiro argumento, e é o mais forte, é o da soberania dos vereditos. Ou seja, mesmo que eu tenha uma apelação no Tribunal do Júri dessa decisão, o Tribunal de Justiça, a segunda instância, o TRF, né? Ele não vai poder apreciar fatos e provas. Então, como ele não pode apreciar fatos e provas que os jurados apreciaram para a decisão, a soberania dos vereditos é um argumento para dizer que essa decisão é constitucional. A decisão do júri, ela é uma decisão colegiada. E aí o segundo argumento. Porque um dos argumentos da teoria recursal, da teoria dos recursos, é dizer que eu precisaria de um órgão colegiado para rever aquela decisão de um sujeito só. Porque o homem é passível de erros, né? E esse argumento não subsiste quando eu estou tratando dessa prisão automática do 492. Por quê? Porque a decisão do júri, ela já é uma decisão colegiada. Ela é uma decisão de um órgão de primeira instância do Poder Judiciário. É uma decisão colegiada. E mais, cuja revisibilidade material é extremamente pequena. Eu tenho uma devolutividade muito restrita dessa decisão para o tribunal. Não é aquela devolutividade ampla que o tribunal pode apreciar fatos e provas como fora do tribunal do júri no processo penal. A cognição da apelação no tribunal do júri, ela é muito estreita, né? Ela não entra na questão fática. E também a própria capacidade de rescindir o julgado não existe, né? Você rescinde o julgado apenas para devolver o julgamento ao mesmo órgão, né? Ao mesmo órgão. Então eu teria um segundo argumento, né? Para que seja declarada constitucional essa prisão cautelar aí. O terceiro argumento seria aí o estado de inocência, né? Enfim, não vou entrar na discussão, mas presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, estado de inocência, enfim. Ele não é absoluto. Então, como não existe direito fundamental absoluto, né? Ele poderia ceder a uma decisão do júri. E o quarto argumento seria o estado de inocência não poder obstruir e gerar a inefetividade da função jurisdicional. Eu precisaria ter um equilíbrio entre o interesse do acusado e o interesse da sociedade, né? E aí esse quarto argumento, ele vai dizer que a inefetividade da jurisdição gerada diante de uma decisão com todos aqueles três outros argumentos não é plausível. Então eu poderia também afirmar aí a constitucionalidade com base em outro argumento. O quinto argumento que eu consegui abstrair, que a gente pode trazer para essa decisão do Supremo, né? É o princípio da vedação à proteção insuficiente. Vedação à proteção insuficiente de quê? Da vida, da dignidade humana, da integridade física e moral das pessoas, né? Todos esses argumentos são argumentos que reforçam aí o princípio da vedação à proteção insuficiente. E um sexto argumento, que é um argumento trazido, a gente vai ver mais para frente pelo Barroso, em outros precedentes, onde ele traz uma estatística do Tribunal Justiça de São Paulo. E aí ele vai dizer, olha, as decisões do Tribunal do Júri, elas são muito pouco alteradas pela segunda instância. O Tribunal Justiça de São Paulo, por exemplo, ele tem 1,97% das decisões de tribunais do júri do Estado que são alteradas. Então ele traz ainda um argumento, enfim, eu não gosto de estatística. Eu acho que a estatística é uma ciência que você conduz ela para onde você quer, de acordo com os parâmetros que você escolhe. Mas, enfim, como a gente está na era dos CNs, né? Então a gente tem aqui também a questão dessa estatística, que apenas 1,97% é alterada. Então, em resumo, o que a gente vê aqui nesses fundamentos? Que a gente está diante do que o working chama de hard cases, os casos difíceis. Eu tenho um choque entre direitos fundamentais, entre princípios fundamentais. Eu tenho um choque entre a soberania dos veredictos e, de outro lado, o estado de inocência. São decisões que precisam mesmo de manifestação da Suprema Corte, enfim, que seria a atividade típica da Suprema Corte, apesar de eu estar num caso concreto, de eu estar num recurso extraordinário. E aí, quando a gente pensa nisso, estado de inocência, por que a doutrina às vezes coloca estado de inocência e fica discutindo se é não culpabilidade ou presunção de inocência simplesmente? Porque o nosso ordenamento jurídico, quando ele... E aí é teoria do direito internacional, vamos dizer assim, quando a gente ratifica os tratados internacionais de direitos humanos, a gente adere a isso. E aí disse assim, olha, nenhuma corte no mundo demanda esperar a decisão das cortes especiais, das supremas cortes, para poder executar suas decisões. O problema é que, na nossa Constituição, a gente foi além. Ou seja, a gente exigiu o trânsito em julgado da sentença para que ela pudesse ser, entre aspas, executada no dispositivo constitucional que trata do estado de inocência. Então, a nossa proteção é maior do que a proteção determinada pelos tratados internacionais de direitos humanos. Então, daí vem essa discussão de presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, estado de inocência, enfim. Mas esse argumento não rechaça o fato de haver um hard case do orquiano que a gente pode fazer esse controle, essa tensão desse choque entre soberania dos vereditos e estado de inocência. E, exatamente em virtude desses argumentos e disso, eu tenho esse recurso extraordinário onde o Supremo vem discutir a constitucionalidade dessa prisão automática, dessa prisão cautelar automática. É dizer, não é aquela discussão da prisão decorrente de decisão de segunda instância. Ela é um pouco mais acalorada e aprofundada com elementos específicos do tribunal do júri. Então, aquela decisão das ADCs 43, 44, 54, lá que a gente teve em novembro de 2019, Ela não se aplica aqui para a gente, apesar de alguns argumentos, serem os mesmos. Mas, quando eu tenho esse choque de direitos fundamentais, a discussão já passa para um outro patamar, para uma outra questão e outro tipo de indagação. Então, o Supremo vai discutir a constitucionalidade desse artigo 492, no recurso extraordinário 1.235.340. Então, 1.235.340 de Santa Catarina. E quem que é o relator? O Barroso. Exatamente aquele cujo pacote anticrime se espelha na jurisprudência anterior para poder trazer o 492 como norma positivada. Então, nesse recurso extraordinário, o recorrente é o Ministério Público de Santa Catarina. E o recorrido réu, enfim, o nome eu não vou colocar aqui. Mas, a gente tem aqui uma infinidade de âmicos aqui, de pessoas, institutos que se habilitaram com âmicos. Eu anotei aqui, a gente tem o IGP, que é o Instituto de Garantias Penais, a DPU, a Defensoria da Bahia, a Defensoria do Espírito Santo, a Defensoria do Ceará, a Defensoria do DF, a Defensoria de Minas, a Defensoria de Pernambuco, a Defensoria do Rio, a Defensoria do Rio Grande do Sul, a Defensoria de São Paulo, a Defensoria de Tocantins, IBC Crime, MP de São Paulo, MP de Rio Grande do Sul, MP de Mato Grosso e a CONAMP. Então, a gente tem... Está todo mundo lá falando. Todo mundo querendo dar o pitaco lá, igual a gente está, né? Falando sobre essa questão da decisão. E qual que é a situação jurídica lá no caso concreto? A gente teve um réu condenado numa comarca do estado de Santa Catarina a 26 anos e 8 meses de reclusão por homicídio qualificado, um feminicídio também. Mas tinha lá, além do feminicídio, mais duas outras qualificadoras e mais um ano de detenção por um porte legal de armas. Então, o juiz, lá no plenário, como houve a condenação superior a 15 anos, 26 anos e 8 meses, mais um ano de detenção, essa não serviria para o critério objetivo do 492, mas aos 26 anos, sim. E aí ele decretou imediatamente, com base no 492, a prisão. O sujeito já foi preso e já saiu dali preso. Aí o que acontece? Houve HC impetrado pela defesa no TJ de Santa Catarina e tanto em liminar quanto no mérito do HC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina disse que o juiz estava correto, que o dispositivo do 492 é constitucional, eu posso ter essa prisão automática decorrente da sentença do Tribunal do Júri. E aí a defesa entra com o recurso desse habeas corpus no RHC, no STJ, e monocraticamente o relator derruba a prisão. Ele vai buscar os argumentos que foram os argumentos daquela decisão do Supremo nas ADCs. E ele vai dizer, olha, não, o Supremo já definiu que não cabe execução provisória da pena e a condenação proferida pelo Tribunal do Júri, pelo princípio da presunção de inocência, não pode vigorar até que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória. Enfim, diante dessa decisão do STJ, aí sim o Ministério Público de Santa Catarina interpôs esse recurso extraordinário. Teve também um agravo regimental lá, mas foi negado pelo STJ. Mas a gente chegou com esse recurso... O que interessa logo é o repercussão geral, onde a gente está discutindo. O agravo ficou lá, né? Sim, e aí foi o Supremo acato, a tese, como de repercussão geral. E, evidente, eu até tenho algumas coisas escritas desde a graduação, depois na minha especialização também, e a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre a questão da repercussão geral. Quando uma matéria penal não teria repercussão geral? Enfim, mas... É a situação. E quais são os argumentos do MP de Santa Catarina? Basicamente dois. Primeiro, no recurso extraordinário, que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri pode ser executada, por quê? Porque no choque entre soberania dos vereditos e presunção de inocência, deve prevalecer a soberania dos vereditos no Tribunal do Júri. E o segundo argumento é um precedente do ministro Barroso, julgado em 2017, que é o HC 118-770, da primeira turma do Supremo. Nesse HC 118-770, a primeira turma decidiu que é possível a execução provisória da pena no Tribunal do Júri. Então, o MP de Santa Catarina utiliza esses dois argumentos para trazer esse recurso extraordinário. E a Procuradoria Geral, lá no parecer de repercussão geral, pelo reconhecimento no plenário virtual da repercussão geral, ele elenca outros precedentes, já de 2018. E aí eu tenho outro HC, que é o 144-712, também do Barroso, julgado em novembro de 2018. O agravo em RHC 154-515, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgado em outubro de 2018. Nesses dois, o raciocínio é o mesmo, possível execução provisória no julho. E aí, o Procurador-Geral da República, quando ele vai se manifestar pelo mérito, ele diz, olha, não obstante o entendimento fixado nas ADCs, a soberania dos veredictos, usando as palavras dele, a soberania dos veredictos confere às decisões do júri um especial e próprio caráter de intangibilidade material. E aí ele vai dizer, por isso, permite o tratamento diferenciado àquele que foi dado pelo Supremo nas ADCs, com relação à questão da prisão decorrente de decisão de segunda instância. E aí ele pede a procedência do recurso extraordinário para afirmar a constitucionalidade do artigo 492. E como que a gente está no placar desse recurso extraordinário? A gente já tem dois votos a favor, ou seja, a favor do recurso extraordinário, julgando procedente, ou seja, pela constitucionalidade do artigo 492. A execução provisória não vale. Vale, exatamente. Que é um do Barroso e um do Toffoli. E a gente tem contra uma decisão do ministro Gilmar Mendes. E aí, durante o curso do prosseguimento do julgamento, o Lewandowski pediu vista e a sessão foi suspensa e o julgamento foi suspensa. Então, por enquanto, a gente está com dois a um. O Barroso mantendo o posicionamento que ele já vinha mantendo desde 2017, nos precedentes da primeira turma, e o Toffoli acompanhando. E aí o Toffoli e o Barroso até propõem uma tese, dizendo, a tese diz o seguinte, a soberania dos veredictos do tribunal, do júri, autoriza a imediata execução da condenação interposta pelo corpo de jurados. E aí, olha que interessante, eles vão além, independentemente do total da pena aplicada. Ou seja, eles ainda vão além para dizer que o requisito objetivo dos 15 anos, quando eu estou tratando de soberania dos veredictos, cai. Então, eu poderia ainda, o sujeito que for condenado por uma tentativa lá, eu posso pedir a execução provisória da pena. superior a 8 anos, está no regime fechado, posso pedir a execução provisória da pena. Ele propõe justamente a interpretação de forma a afastar esses 15 anos para manter a constitucionalidade da norma, tendo em vista que esse limitador temporal da pena não faz sentido. Inclusive, eu cheguei a ter contato com esse voto do ministro Barroso, ele comenta de forma interessante, que, digamos assim, essa questão dos 15 anos, ela foi colocada no final da tramitação legislativa, e de uma forma, tipo assim, meio que de paraquedas. Não há justificativa para esses 15 anos lá na alteração. O projeto tem toda uma motivação, todas as discussões que você colocou aí foram resgatadas e tal, mas esse limitador de 15 anos não tem nenhuma justificativa. Apareceu lá de paraquedas, alteraram essa redação e assim foi aprovado. É aquela seriedade que a gente tem na tramitação dos nossos processos legislativos, já clássica do Brasil, né? Então, assim, é interessante realmente essa questão. E assim, pegando, continuando daí desse ponto, você acha que realmente esse limitador de 15 anos faz sentido? Ou não faz sentido? Se a gente for observar os argumentos que são trazidos, aqueles seis argumentos, né? Principalmente o choque entre os direitos fundamentais, os 15 anos não fazem sentido algum. Eu acho que 15 anos é para fazer festa, né? Para você fazer o baile, a moça dançar valsa. E hoje em dia nem isso tem mais. Elas preferem viajar, fazer uma condição diferente. Eu acho que 15 anos... Por que 15 anos? Por que não 12? Por que não 13? Por que não... Não tem uma... É, assim, não tem e diante dos argumentos faz menos sentido ainda, né? Você estipular esse patamar, assim. Mas nesse voto do Gilmar, o Armando, é interessante a gente observar que ele traz dois argumentos. E aí ele também vem e fala, não, então também eu vou propor uma tese. No sentido contrário, né? Aí o Gilmar fala assim, ó, a tese que eu proponho é a seguinte. A Constituição Federal, levando em conta a presunção de inocência, artigo 555, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, em razão do direito de recurso do condenado, vedam a execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. Mas a prisão preventiva do condenado pode ser decretada motivadamente nos termos 312 pelo juiz-presidente a partir dos fatos e fundamentos assentados pelos jurados. Então o Gilmar busca aquele mesmo argumento que foi o argumento que derrubou aquelas duas prisões lá na reforma de 2008. São exatamente os mesmos argumentos, né? E aí ele vai fazer, ó, qual que é o primeiro argumento dele? Olha, pode haver mudança da decisão do Tribunal do Júri. Se eu tiver um recurso por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pode haver mudança. É um argumento que eu acho que não se sustenta. Data máxima vênia à sua excelência. Por que eu acho que não se sustenta? Porque se o recurso é manifestamente contrário à prova dos autos, vai haver recurso. E não só isso. Vai haver recurso, vai haver outro julgamento. E se a gente for observar, existem limites à decretação dessa prisão que estão lá no parágrafo quinto. E a decisão manifestamente contrária à prova dos autos já é um argumento que não autoriza o juiz a decretar a prisão. Então o argumento dele não subsiste. E qual que é o segundo argumento? Que o júri é um órgão de primeira instância. Violaria o duplo grau de jurisdição. E aí ele busca aquele raciocínio do Estado de Direito, que a Constituição foi além da proteção dos direitos humanos e deve então subsistir em relação aos outros. Violaria o duplo grau de jurisdição. Eu entendo também que o fato do júri ser um órgão de primeira instância cai aquela teoria dos recursos para dizer que é um órgão colegiado. E aí, enfim, eu teria... Não sei se quer falar um pouco de alguma coisa aí que eu queria... Não, não. Eu teria então esses dois argumentos. Então, estruturando a live aqui, eu parei aqui no segundo argumento. E aí a gente entraria agora na questão da atuação estratégica e onde a gente chegaria nos parágrafos terceiro e quinto do 492. Perfeito. Então, vamos para o seguinte. Você segue aí que depois eu queria bater uma bola, se sobrar um tempo para a gente, que é relativo justamente à questão desses argumentos aí da inconvencionalidade, que foi colocado principalmente na tese proposta pelo ministro Gilmar Mendes, que é uma pessoa de iminente cultura jurídica, inclusive com doutorado na Alemanha, uma pessoa que é preocupada com os direitos humanos. em que a gente, de repente, pode ter... Se sobrar algum tempo, vamos para isso. Mas essa questão da atuação estratégica que será proposta, acho que é mais importante a gente dedicar tempo a isso aí. E aí, quanto tempo que falta aí? Eu vou tentar falar rapidinho aqui. Falaram que a live seria 50 minutos, mas parece que só cai com uma hora, né? Então, não sei. Bora aí, a gente tenta falar rapidinho. Pode, pode, se cair a gente... Ups! Então, vamos lá. Quando eu penso em atuação estratégica, e aí no Tribunal do Júri, aí eu estou utilizando o argumento mesmo, sem falso moralismo, mesmo da litigância estratégica. Estou falando do agir estratégico criticado pelo Habermas, e não estou falando do agir comunicativo, o Habermasiano. É o agir estratégico mesmo. A gente vê aí, há algum tempo, a gente teve uma palestra no MP do Amazonas, onde veio uma promotora de outro estado, não lembro agora de qual, ela veio falar sobre a questão do feminicídio, né? E aí ela dizia, olha, eu fiz 24 juros, sei lá, 12 juros, num período de três anos que eu estou lá coordenando, não sei o quê, enfim. Não é a realidade dos ministérios públicos pelo Brasil, e muito menos do nosso, né? 24 juros a gente faz num mês. 12 juros eu já fiz numa semana no plantão, o que é uma sobrecarga absurda. Conta aí pra gente quantos juros você já chegou a fazer num dia. Quantos juros só num dia? Só pra poder... Três. Três. Só pra poder ficar claro aqui, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de agir estratégico no Tribunal do Júri, a gente precisa pensar nessa formatação. Não é uma crítica aqui, Armando, ao MP da Amazonas, de forma alguma. É uma coisa que, inclusive, eu via no MP de Minas, enfim, atuava no plenário do juros como defesa. Tinha lá o Chico Preto, que era o doutor Francisco, promotor maravilhoso no Tribunal do Júri. Devo muito ao que eu aprendi com ele, e também com o defensor público que eu trabalhava com ele, que era o doutor Renan. Então, assim, a gente via isso lá. E, às vezes, a defesa puxava o MP pelo pé por essa falta de agir estratégico. Ou seja, um núcleo estruturado, uma atuação estruturada. Oh, meu Deus, que sonho! A gente não tem. Então, assim, pra acompanhamento integral. Por quê? A gente não ganha o júri só lá na sessão plenária. Vai pra sessão plenária. A preparação do Tribunal do Júri, ela não é pra sessão plenária. Ela vem desde antes do inquérito policial. Ou seja, um inquérito policial onde eu não tenho uma atividade meramente cartorária, mas que seja uma atividade investigativa, com provas técnicas, periciais, contundentes, óbvio, quando possível. Mas pra que a minha denúncia, que é retrospectiva em relação aos fatos, e prospectiva em relação às provas, possa, pelo menos, tentar, com base em prova técnica, descrever ali melhor a dinâmica dos fatos. Pra que a gente... A gente sabe que a denúncia do Tribunal do Júri, ela é quase aquela denúncia que beira ali a inépcia. pra evitar aquelas questões secundárias. Ah, horário do crime. Não, 10h51, ele tava não sei onde e tal. Enfim, é um horário ali, aproximado, que você vai colocar. E cada palavrinha vai fazer uma diferença, que lá na hora vai virar uma novela. Enfim, se eu tenho uma prova contundente da dinâmica dos fatos, igual eu tive um caso em Humaitá, de um feminicídio, onde a perícia foi feita pela Polícia Civil do Estado de Rondônia, e a perícia me deu a dinâmica dos fatos. Quem tava presente lá? Só a mulher e o autor do crime. Mas a perícia foi maravilhosa, foi perfeita, e aí eu consegui descrever a narrativa, todo o detalhamento. Eu tô com base numa prova técnica. Outra coisa, audiência de instrução e julgamento. A gente vai pra uma audiência de instrução e julgamento, se tivesse um agir estratégico, uma preparação pra essa audiência, com conhecimento a fundo do que já tem de prova constituída, pra poder trabalhar com impronúncia, pra poder trabalhar com absorção sumária. Não dá pra ficar indo pra plenário, pra ficar brigando com testemunha lá no momento do depoimento, que vai mudar tudo. E a gente ficar contando só com testemunha. Ou seja, a gente chega até a perder credibilidade em determinados momentos. Porque você olha pro fato, eu não vou sustentar, a absorção aqui. Mas fica complicado. Então, preocupar com nulidades em alegações finais, ou seja, plenário, e aí é onde eu falo do agir estratégico nesse tema. Quando eu vou pro plenário e condenei o sujeito, ganhei, vamos dizer assim, não existe ganhar ou perder pra mim em juros. A sociedade fez justiça ali, o que tiver que ser feito, enfim, foi feito. mas você não ganhou nada ainda. Por quê? E agora, eu vou ter que ter a obrigação de discutir no plenário, como agir estratégico, a execução provisória da pena. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar e dizer, olha, vou ter que discutir aquela questão. É uma prisão processual ou é uma prisão de natureza híbrida? Eu aplico a regra processual do tempos, rest e acto ou eu aplico a regra da irretroatividade da Lex Grave ou do direito penal ou da ultraatividade da Lex Melius? Então, eu vou ter que passar no plenário agora? Acabou. Duas horas da manhã? Não. Agora nós vamos discutir a execução provisória da pena. Mais duas horas. Então, essas questões aí no agir estratégico é uma questão que vai passar a demandar da gente no plenário. E aí a defesa, obviamente, ciente disso, claro, dentro do direito constitucional de defesa vai arrago em isso. Por quê? Porque se você for lá no parágrafo terceiro, o parágrafo terceiro traz as hipóteses de não aplicação automática dessa prisão. E aí, óbvio que a defesa vai bater e o cliente sai solto. E aí o que acontece? Eu tenho que questões substanciais que tragam plausibilidade de reversão da condenação podem afastar essa prisão, essa execução provisória da pena no tribunal do júri. E aí, veja os conceitos indeterminados, né? Uma questão, se houver uma questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar a revisão da condenação, o juiz pode deixar de autorizar a execução provisória das penas. Esse é o parágrafo terceiro do 492, né? Mas a questão substancial dá pra gente puxar o que que ela é do parágrafo quinto, né? Ou seja, o que que o parágrafo quinto vai dizer? Olha, que a apelação pro tribunal vai ter efeito suspensivo quando cumulativamente eu tiver dois requisitos. O recurso não for meramente protelatório e não houver questão substancial. E o que que ele vai dizer que a questão substancial é aquela que pode levar a absolução, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena pra patamar inferior a 15 anos. E aí eu vou ter que discutir essas questões. Recurso manifestamente protelatório também conceito jurídico indeterminado, né? Mas dá pra imaginar aí um recurso que seria incabível contra súmula vinculante, contra tese fixada em RDR, enfim, apelação fora do júri, fora das hipóteses do 5933 lá da devolutividade restrita. Então a gente vai ter que discutir isso agora em plenário, Armando. E aí o que que vai ser a consequência? A gente vai ter que começar a afastar dois argumentos que eu tenho certeza que vão vir sem sobra de dúvidas, que é o argumento da nulidade absoluta ou da nulidade posterior ao início do julgamento e a questão da prescrição. Então, ou seja, nulidade nem tanto quanto ao momento, mas quanto ao fato da nulidade absoluta, da ausência de preclusão. Então, quando eu falo do agir estratégico, é lá na alegação final a gente já buscar cortar eventual nulidade. e todas essas questões que eu acho importantes. A gente sempre vai ter esse tipo de discussão depois de terminar do plenário do juro, caso o réu saia condenado. E aí se o Supremo decidir que o independentemente do total da pena aplicada vai prevalecer e eu não vou aplicar os 15 anos, eu vou ter todo o processo do tribunal do júri. Quando acontecer a condenação ao final, a gente ter que discutir essas questões. Daí a questão da atuação estratégica relacionada ao tema. Ainda tem uma questão aqui interessante quando você coloca que o parágrafo terceiro diz, esse parágrafo terceiro que você está discutindo, ele diz que o presidente do tribunal do júri poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória da subvenente que trata a linha E do inciso 1 do capítulo deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competiu o julgamento, possa plausivelmente levar a revisão da condenação. Então, isso aí é uma questão que tem que ser analisado se é o presidente do tribunal do júri ou o presidente do tribunal a quem couber o recurso, acho que não, o presidente do tribunal do júri, porque ele vai tratar da hipótese recursal mais lá embaixo, São duas hipóteses de revisão dessa decisão, uma pelo juiz lá no plenário e depois uma pelo tribunal. Mas, de qualquer forma, ao que parece, como ele fala de tribunal, fala disso e daquilo, se não houver recurso de apelação ali em plenário, aduzindo essa questão e já deixando claro quais seriam os motivos, basicamente, como é que ele vai revogar essa prisão? Esse é o detalhe, então, ao que tudo indica seria diante de um recurso da parte que se não existir ele não vai poder, ele vai ter que cumprir a lei exatamente, que é justamente determinar a prisão, ou então ele terá que, no caso aqui, esperar os argumentos da parte, ou seja, são questões também que estão um tanto nebulosas nessa questão da lei. Mas veja a fadiga e o estresse ali no plenário depois disso, porque aí eu vou ter que começar a discutir mérito de recurso. Imediatamente, ou seja, a parte vai querer logo de cara aduzir as razões do recurso dela e dizer alguma coisa para poder tirar o cliente dela naquele momento. E aí o Ministério Público vai dizer, não, eu tenho prazo para... Eu não vou, eu vou querer responder na hora essa questão para justamente se debater. Eu acho que é justo que o promotor... das nulidades, né? Exatamente. A gente sempre atentar para a questão das nulidades, porque acaba que a nulidade agora não seria igual a defesa sempre usou, uma carta na manga mais, né? Mas agora é um trunfo para que não se execute automaticamente essa prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri. Exatamente. A gente vai ter um nível de atuação estratégica que pós-julgamento também. Então, a gente tem que ter antes, durante, mas ainda agora... Ainda há pouco também a gente citou que a questão da pena independe, né? Eu acho que o único ponto em que a pena depende, ela representa algum momento, com certeza o colega vai concordar, é se essa pena não for um patamar que determine pelo menos o regime se abre aberto. E aqui no Amazonas, fechado, porque como a gente sabe aqui no Amazonas, Manaus, realidade Manaus, nós não temos mais o semiaberto, né? Nós temos uma execução penal, um sistema penal de prisões provisórias aqui no Amazonas um tanto diferenciado que talvez as pessoas que estejam de fora não saibam. Nós não temos hoje mais o regime semiaberto por uma decisão da Vale de Execuções Penais em razão do caos que nós tínhamos aqui. E a solução, enfim, discutível, tudo bem, mas dada foi essa. Então, nós temos hoje o regime da tornozeleira. o aberto deixou de ser aberto, passou a ser escancarado, basta lá a assinatura, né? Ou sei lá como é que está funcionando exatamente em certos momentos. O semiaberto virou de pai para filho, ficou a questão da tornozeleira. Se tiver a tornozeleira, se não, o cara sai mesmo sem tornozeleira. E nós temos o fechado. E aí sim, a pessoa vai para lá. Então, aqui, só uma pena de oito anos justificaria uma prisão, né? Então, assim, pelo princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, se você no tribunal do júri não alcançou uma pena acima de oito anos ou não tem argumentos para justificar que o regime seja fechado, que saia uma sentença penal condenatória com o regime fechado, aí realmente não há sentido a pessoa ficar porra. O feito prático não vai fazer. Então, pelo princípio da homogeneidade, digamos assim, há questão que nós também analisaríamos, né? Você conseguiu acompanhar alguém aí com alguma pergunta, alguma coisa? Não, pergunta eu não cheguei a observar nenhuma no chat. Eu não sei se alguém teria alguma pergunta a fazer, mas teríamos aproximadamente ainda uns seis minutos, cinco minutos para poder fechar a live antes que chegue muito no limite, né? E assim, naquele momento ali eu cheguei a comentar com o colega, né? A questão da da corte interamericana, da convenção, né? E assim, eu numa pesquisa, eu cheguei até a ver um artigo que eu não me lembro nesse momento a pessoa para poder citar, mas eu não encontrei, não conheço nenhum julgado da corte interamericana de direitos humanos, logicamente, específico sobre o tribunal do júri, nós não vamos ter. Mas também que diga assim, olha, a presunção de inocência, o duplo grau de jurisdição, ele deve ser lido especificamente com uma impossibilidade de prisão antes. eu nunca vi nesse sentido, ah, mas é uma questão óbvia. Eu não vejo exatamente como uma questão óbvia também, né? Eu acho que também a questão, ela passa pela leitura do artigo 7º da convenção, que aí eu tomo aqui a liberdade de ler rapidamente, tentando completar os argumentos do colega aqui também. O que que o artigo 7º diz da convenção? Toda pessoa tem direito à liberdade, segurança pessoal, ninguém pode ser preso ou privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. E aí, ou seja, de acordo com a nossa legislação interna, nós podemos ser presos. E aqui não está dizendo exatamente sempre com base numa situação cautelar. Se o processo justamente adequado, como você colocou, nós temos um órgão colegiado que está julgando, a questão do duplo grau de jurisdição, ele deve sofrer, sim, na minha opinião, também alguma flexão, que a questão é de adequação processual. Eu penso exatamente como um colega aí. Apesar de saber que existem julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos que dizem exatamente que se o órgão originário for o órgão colegiado, o duplo grau de jurisdição somente se perfaz com o recurso, ainda que seja o topo, o órgão hierarquicamente superior, o máximo da organização judiciária daquele país, o duplo grau de jurisdição vai se perfazer somente se houver a possibilidade de um recurso para uma outra Câmara, para o que quer que seja, dentro daquele tribunal, de tal forma que haja julgadores diferentes. Então, dessa forma, também, todos os julgados do Supremo Tribunal Federal em que o pleno atue nas suas competências criminais seriam inconvencionais pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que eu acho que também não seria o caso. Eu acho que nós temos que respeitar, sim, a jurisprudência da Corte Interamericana, mas eu sou a favor daquela expressão também conhecida em doutrina, no sentido de que deve haver uma fertilização cruzada, não é só também a Corte Interamericana decidir, mas ela também deve decidir olhando e prestando atenção na jurisprudência dos países o que se tem a dizer também a respeito disso. Eu penso que justamente essa questão do órgão colegiado, como é o Tribunal do Júri, que analisa, são várias pessoas analisando o mesmo fato, e há possibilidade de recurso, como também o colega colocou muito clara, não se veda o recurso, o recurso existe, a pessoa não está alijada de um recurso e também não está alijada de um recurso efetivo, que é a exigência da lei, porque o recurso efetivo dela também existe no sentido de analisar a plausibilidade jurídica da tese dela para justamente suspender a questão prisional. Então, o recurso existe e é um recurso efetivo. para mim está garantido perfeitamente processo legal, devido processo legal, também com relação à questão da prisão. E aí, eram essas considerações apenas que eu tinha para colocar, se o colega quiser fazer com a gente e a gente encerrar. Quantos minutos que tem? Enquanto você falava... 11h56, a gente poderia até 11h59, temos três minutos para fechar isso aqui. Então, tem uma pergunta do colega nosso aqui, do doutor Flávio, que ele pergunta se seria diante do olhar de uma atuação estratégica a hora de a gente pensar num promotor para a primeira fase e num promotor para o plenário. É o formato que eu conheço do MP de Minas, quando eu atuava nos plenários dos tribunais da Júria da Capital, como defensor. Existe o promotor do plenário e o promotor do sumariante. Também, eu acho que isso não é atuação estratégica. Eu creio que atuação estratégica no Tribunal do Júri seria algo muito maior. E aí diz assim, qual seria o formato então? Rapaz, não sei. Mas já parou para pensar, tem alguma ideia? Não sei. Ou então, se é aquele cara que está criticando sem apresentar uma proposta? Não, eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa pensar num formato. Eu estou instigando, fomentando a pergunta. Ou seja, todo o trabalho científico parte de uma pergunta. é o problema. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. E tem mais uma pergunta aqui. Lucas, ele pergunta assim, dúvida aqui, doutor, qual seria uma estratégia próxima do ideal para podermos prevenir possíveis nulidades? Uma atuação mais eficaz entre PJ, várias delegacias seria suficiente? Bom, aí é aquela questão que envolve vários órgãos, não só o Ministério Público, envolve também a Secretaria do Juízo, Os Oficiais de Justiça, enfim, a delegacia, a questão dos endereços no Estado do Amazonas, da criminalidade itinerante no Estado do Amazonas, enfim, eu acho que a gente atentar para a nulidade antes de levar lá na instrução ainda seria uma forma da gente ter, vedar um pouquinho isso. e a gente já falava nisso em atuação estratégica nessa vedação, prevenindo a prescrição. Então, acho que é por aí. Bom, meu irmão, a gente deve terminar aí. Só um minuto, agradeço aí ao colega, foi uma aula realmente aqui, desmiuçou bastante todas as questões, pelo menos que se propôs a colocar essa parte estratégica, a gente pode até sentar num outro momento e discutir, fazer até uma live a respeito disso e dizer que foi muito proveitoso para mim, acredito também para as demais pessoas. Passo as últimas palavras do colega para a gente já encerrar a live e não cortar pelo Instagram. Eu só agradeço a oportunidade e como eu disse, eu sou só mais um aí, acho que tinha gente muito mais gabaritada para estar aqui, mas a gente contribui aí um pouquinho também para essa discussão. Tá bom? Então, eu agradeço, agradeço todo mundo aí que assistiu, agradeço a você, e ao CEAF pela oportunidade. Beleza, um abraço. Valeu, Até mais a todos. Um abraço.